Tô no meu, ai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho O seu pezinho vem juntinho ao pé do meu E depois não vai dizer que você já arrependeu E depois não vai dizer que você já me esqueceu Ai, eu tirar, ai bota aqui o seu pezinho Um abraço, um abraço que for eu Ai, eu tirar, ai bota aqui o seu pezinho Um abraço, um beijinho que for eu Um abraço, um abraço, um abraço Vai bota aqui, ai bota aqui o seu pezinho O seu pezinho vem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota aqui o seu pezinho O seu pezinho vem juntinho ao pé do meu E depois não vai dizer que você se arrependeu E depois não vai dizer que você se arrependeu E depois não vai dizer que você se arrependeu